Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Clarice reescreveu os múltiplos de 7, um ao lado do outro, como mostrado a seguir. Você tem aqui essa sequência. Observe que o oitavo algarismo que ela escreveu foi o 3. Qual foi o centésimo algarismo que ela escreveu? Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Atenção, nono ano é só quem escovou os dentes hoje de manhã. Boa tarde? Boa tarde! Sempre bom. Gente, hoje nós vamos concluir essa questão, se tudo der certo, ok? Nessa questão nós temos uma sequência formada pelos múltiplos de 7. O primeiro é uma vez 7, que é o próprio 7. Aí depois vem 2 vezes 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98. É o último múltiplo de 7 que tem apenas 2 algarismos. Quantos são os múltiplos de 7 que aparecem aqui, que tem 2 algarismos? Quantos são? O primeiro deles é o 14, depois vem o 21, o último deles é o 98. Quantos eles são? 13. 13. Ok, vamos anotar. Nós temos 13 números múltiplos de 7 com 2 algarismos. Como cada um tem 2 algarismos, no total, aqui ó, essa parte que eu selecionei, ela tem quantos algarismos? 26. 20 e 26. Só que aqui ainda tem mais um algarismo, né? Então, a posição desse 8 bem aqui, ó, qual é a posição dele? Na sequência ele é o 27º. Ele é o 27º. A gente está interessado em descobrir qual que é o 100, o 100 é qual posição? Posição 100, certo? Bom, até aqui a gente tem 27 algarismos. A gente quer descobrir o centésimo. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 100 menos 27 que já estão escritos. Tem 27 que já estão escritos. Sobra quanto? 73. Então, ó, a gente já escreveu até esse 8 aqui, 27 algarismos. Ainda falta escrever quantos? Para completar. Só que depois do 98, cada múltiplo de 7 que vem vai ter quantos algarismos? 3. Temos o 105. Então, depois do 105, qual é o próximo? É uma lista com os múltiplos de 7. Depois do 105, qual é o próximo? 12. 12. 12. 12. 12. O 112, ele também tem 3 algarismos, né? E assim vai. Vamos recapitular o que a gente viu até agora. Bem aqui, ó. Tem o 7, que ele só tem um algarismo. Do 14 até o 98, cada número tem 2 algarismos. Como são 13 números, vezes 2 dá 26. Com mais um que tem aqui, 27. Então, a posição desse aqui é o 27, ok? Como a gente quer ver o centésimo, e já tem escrito 27, falta 73. Agora, depois do 98, cada um dos múltiplos que vem vai ter quantos algarismos? 3, né? Todos eles vão ter 3 algarismos. Então, surge a ideia de você dividir o número 73, dividir o número 73 por 3. Por que eu vou dividir por 3, professor? Porque são 73 algarismos, e a gente vai formar números, cada um com quantos? Com 3. Aí eu vou dividir por 3, para ver quantos números eu vou precisar escrever. Então, fazendo essa divisão, qual é o número que vezes 3 dá perto de 7? 2, que dá 6 e sobra 1. Baixa o 3, forma 13. Qual o número que vezes 3 dá perto de 13? É o 4, porque 4 vezes 3 dá 12 e sobra 1. O que é que isso significa? Significa que a gente vai precisar de 24 números com 3 algarismos, né? Mas ainda vai precisar de mais 1 algarismo. Dá para formar 24 números de 3 algarismos, e a gente vai precisar de mais 1 algarismo. Então, vamos pensar aqui no seguinte. O número 105, ele é quantas vezes 7? O número 105, ele é quantas vezes 7? Certo? Esse aqui, Elisiano, ele é 15 vezes 7. Tá certo? E ele, ele é o primeiro múltiplo de 7, com 3 algarismos, né? A gente vai precisar de quantos? 24, né? Então, esse aqui, que é o próximo, ele é quantas vezes 7? Pela lógica, Elisiano. Esse aqui é 15 vezes, esse aqui é quantas? 16 vezes 7. E assim vai. Agora, vai ter um, que vai ser o vigésimo quarto múltiplo de 7, com 3 algarismos. Qual que vai ser ele? Professor, não sei. Pensa só assim, ó. O primeiro é 15 vezes 7. O segundo é 16 vezes 7. O vigésimo quarto vai ser quantas vezes 7? O primeiro é 15 vezes 7. O segundo é 16 vezes 7. O terceiro é 17 vezes 7. Considerando esse padrão, o vigésimo quarto múltiplo de 7, com 3 algarismos, é quantas vezes 7? Se pensar no padrão, tem um padrãozinho ali, ó. 1, 15, 2, 16, 3, 17, 4, 5, 6, 20. E assim vai. Quando for 24, quem foi que falou? Por quê? Por quê? Dá pra explicar? Tu foi contando um por um, mas tem uma maneira mais fácil. Primeiro, deixa eu anotar logo aqui como é o nome dele. Davi. Certo? 38. Esse último aqui, ó. Esse vigésimo quarto, ele é 38 vezes 7. Por quê, ó? Cara, qual é o padrão, Davi? Esse de baixo é sempre 14 a mais que o de cima, ó. O 15 é 14 a mais que 1. O 16 é 14 a mais que 2. É ou não é? O 17 é 14 a mais que 3. O 18, 14 a mais que 4. Seguindo esse padrão, quando for 24, vai ser quanto aqui? 30 e 8. Quanto que dá 38 vezes 7? 38 vezes 7. Quanto é, Carlos Emanuel? 26 e 6. Ó, esse é o primeiro o quê? Primeiro múltiplo de 7 com 3 algarismos. Esse é o segundo múltiplo de 7 com 3 algarismos. A gente precisava formar 24 múltiplos de 7 com 3 algarismos. O vigésimo quarto é 266. Depois do 266, qual é o próximo que vem na sequência? Porque é 7 a mais, né? 273. Então, pronto, ó. Até aqui, Elisiano, tinha escrito quantos algarismos? 27. 27, né? Aí a gente fez, ó, 24 números com 3 algarismos. E a gente ainda precisava de mais um, né? Então, esse aqui, na posição, ele é o 99. E esse aqui é o centésimo. Qual é o centésimo? É o número 2. O algarismo 2. A resposta é 2. Faça essa conta, Elisiano, ó. Tem um número com um algarismo, né, ó. Tem mais 13 números com dois algarismos, mais... Aí aqui a gente colocou quantos números? 4. 24 números. Cada um com quantos algarismos? 3. E a gente ainda colocou mais um algarismo. Vamos conferir se a conta dá 100, ó. Quanto que dá 13 vezes 2? 26. Está escrito ali já, né? Mais. Quanto que dá 24 vezes 3? Quanto? 7. Na Yara, dá 72. Aí, ó. Mais um. Vamos, Na Yara. 1 mais 26. 20 e 7. Vamos fazer aqui, ó. 72 mais 1, quanto é que dá? 70 e 3. E se tu fizer 27 mais 73, dá quanto? 100. Por que que dá 100? É os 100 algarismos. Ó, um número com um algarismo, 13 números com dois algarismos, está aqui. Aí a gente escreveu mais 24 números, cada um com três algarismos, e ainda botou mais um algarismozinho, que é para chegar no centésimo, certo? Essa é uma questão da OBMEP. É difícil ou é muito difícil? Pois teve um menino no oitavo ano, oitavo ano de... Eu coloquei esse problema aqui no quadro e eu me sentei para fazer a chamada. Antes de eu terminar a chamada, ele já tinha resolvido. Já tinha resolvido. É sério, não é mentira, não. Não é mentira, não. Mas ele fez um por um. Ele fez tipo aqui, né? Aqui, né? 15 vezes 7, né? Aí ele colocou mais 7, 112, mais 7. Aí ele foi sempre somando mais 7. Aí listou um monte. Aí ele viu qual era o centésimo. Aí, achei mais massa, foi isso, ó. Ele resolveu, né? Aí eu expliquei desse jeito aqui. Ele entendeu. Aí eu perguntei, e aí Adelino, qual é a melhor maneira de fazer? É listando um por um ou essa maneira aqui? Eu pensei que ele ia dizer que era listando um por um. Porque essa maneira aqui exige mais o quê? Raciocínio, né cara? Exige mais raciocínio. E listando um por um dá mais trabalho. Mas ele disse, professor, achei melhor essa maneira que o senhor explicou. Ou seja, o cara gosta de pensar. Porque essa é a maneira que pode parecer mais difícil, né? Mas olha, se fosse para fazer assim, ó. Qual é o milésimo algarismo da sequência? Aí, será que dava certo fazer um por um? Podia dar certo, mas dava um trabalho gigante. Agora, vamos ver esse problema aqui, ó. Para você não ficar triste, certo? Que você não é inferior a ele, não. Qual é? Qual é? Olha essa sequência aqui, ó. A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. E ela vai assim para sempre. Qual é? É, mas tem que ter justificativa, ok? Qual é o centésimo segundo algarismo, algarismo não, né? Letra dessa sequência. Muito bem, galera. Se você conseguiu responder esta última pergunta, deixe um comentário com a resposta. Como nós vimos, o item correto para esta questão é o item C de casa. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!